Obrigado. 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 O que é isso? e quando eu falo um dia, eu falo, ele falou que vou transformar aqui na minha casa, quando eu faço a casa, quando eles começam à caviar para se친 assim, ou se fosse virar a casa para viver ao vivo. Mas o que eu falo quando eu falo em casa, quando eu falo em casa, você sabe que eu falo em casa. o que é isso? Sim. 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 Bom dia, vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Muito bom. Você sabe que você tem um trabalho de Semosarchuk? Sim, eu tenho um trabalho de Semosarchuk. Muito bom. Você sabe que você tem um trabalho de Semosarchuk, e você tem um trabalho de Covid? Sim, eu tenho um trabalho de Semosarchuk no supermercado. 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 Sim, sim. Você tem um trabalho de Semosarchuk no supermercado? Sim, eu tenho um trabalho de Semosarchuk no supermercado. Sim, eu tenho um trabalho de Semosarchuk. Eu estou aqui bem realmente, O que é o que é o que é o que é? A gente na fumo ano, na verdade, eu não me lembro de fazer isso na fumo lima, ou na... Eu não sei se eu peguei, não sei se eu não me lembro de fazer isso, ou eu não me lembro de fazer isso na fumo lima. Então, eu passei na fumo lima, então eu não me lembro de fazer isso na fumo lima. Eu acho que é muito importante. também o cara gegangen quando o cliente me levou muito o cliente o cliente o cliente a ou ou é ou o a ou o e nunca era o que eu não conheço. Eu nunca esqueci no recuo e não conheço. Eu não tenho esqueci de colocar que eu sou um filho. Se eu não quente olhar, eu não sei. Então, eu gostei do meu filho de Coro. Eu gostei da coro. Eu não vi que tem. Eu gostei do meu filho que você fica amado. Então, eu estou fobando. Sim, sim, sim. A gente tem que fazer isso. E aí É E aí E aí E aí Eu sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente o a liga a a a a l a 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 and a a a a a a a a Sim. 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 é que não é muito que toca é na veca tumba vasco artalha no mula com a jim e não mula aqui terreno tocando torre de kutok mena turam bosul e levo ya é a tocando de nao talitaca lita ni kou nitukunamia ou nimbulataka sarana si you are living example ah nirangai rechimai uira na via poli-poli sarah redikimu nina uira nituranga momokanga uira mbulan-poli vinaka uira salasenatela via poli taba sarah via poli kate e não é e não é a serra a a a a a a a a O que é isso? oi 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 O que você quer dizer que você quer dizer? Sim, sim, sim. e que nos ouvimos a cantar e a cantar. Por isso, quando eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi com a cantar e eu aprendi. Eu aprendi com a cantar, eu aprendi com a cantar, E aí Eu não sei. é bom quando você se sentir você se torna forte você Muito obrigado. Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Sim, sim. Obrigado. 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 Obrigado.